Com mais 10 milhões de assinantes... Eu sou... Eu sou um dos 10 milhões! Você tá aí pensando, meu Deus. Eu joguei para você até o Nego 20. Podre. Joguei a semana... Prêmio Grátis. Nada melhor do que você quer um filme de Vigilance, com bolas por J.O. Rays, Trace Double Bush, Credit Booker e Planicel. E para deixar... Até o Bush jogou... Ele jogou os aviões no sorriso. Só que você jogava com... Terrorista! Terrorista? Eu jogava avião lá, foi. Ah, tá. Ele era horda. Parece... Parece DG. O Borne Crusade já. O Rath of the Elite King. O Rath of the Elite King. Nossa... É horrível. Quase ele mataram. Foi isso de morrer pra ele? Tinha perdido lá atrás. Tinha perdido lá atrás. Tinha perdido lá atrás. Quando você sai, os caras já te matam. Os caras ficam lá. É horrível sair aí. Pra quem vai matar aquele boss ali? Não, isso daí ali não é quest. É pra frente só. O cara conseguiu passar. Tem cachorrinha ali, ó. Ah, porque deve estar num servidor normal. É. Opa! O bug ali, ó. Aqui. Tem a terra além. Tem a terra além. Tem a terra além. Tem a terra além. O Rath of... 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 Calma, rodovente. Daqui a pouco parece ter um Minotauro. É. Minotauro aí. Minotauro. Minotauro. É. Minotauro. Ele é metade touro. Tá. Ele é um touro completo Eu queria ter o dragão do Arthas Um Dracolite Já bateria um negócio desse? Aham, é uma montaria Como pega um Dracolite? Tem que matar esse cara aí pra pegar Não, ele é o Arthas Esse daí é o chefe final Da segunda expansão Olha só Dá pra ter que parar dele Só que o sinal até é muito baixo É Ele vai falar, levanta-se o Arthas 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 Ele vai falar, levanta-se Ele vai ficar com o meu escritório E aí Amém. Amém. Por favor. É o braço. É o catatólico. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.